O canal, quem tá falando é o Wellington Garcia Vim pra... Ó o jeito que já começou o curso, véi Os caras já sacaneou minha moto tudinha Tô precisando de falar com os caras E todos os caras já me conhecem, Daniel Na moral, bicho Eu vou ensinar vocês a Chegar na entrada do saldo e apertar O freio dianteiro, vocês vão ver Galera, é muita molecagem, viu Mas, vamos lá Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quem tá falando é o Wellington Garcia Vim pra Campinas, galera Dá um curso aqui Ó o jeito que já começou o curso, véi Os caras já sacaneou minha moto tudinha Tô precisando de falar com os caras E todos os caras já me... Ê, bicho, tu é moleque, hein, véi Cadê? Quem que fez isso? Foi você, Daniel Na moral, bicho Não, não foi não, véi Foi o Max Eu vou ensinar vocês a Chegar na entrada do saldo E apertar o freio dianteiro Vocês vão ver só, viu É, moleque doido Ó Essa de Campinas aqui Eu não vejo não Senão fica igual você, Daniel Boa tarde E aí, meu pilotinho Você vai dar uma taca nesses caras ou não, cara? É isso aí Galera, tô cagado mesmo, filho Vambora acelerar Vambora voltar aqui Porque esses moleques já estão fazendo muita bagunça Não sei, cara Eu não sei Sacanearam eu, véi Tá doido Pode tirar? Moleca Hã? Pode tirar? Você vai ajudar eu? Aí você jogou duro, então, hein Quem que fez isso? Você sabe quem que fez ou não? Conta pra mim, rapaz Conta pra mim Eu tô achando que foi você Não foi, não? Eu tenho uma leve sensação Que eu sei quem foi Mano, eu não posso acusar Eu não posso fazer nada Porém Galera, os meninos estão andando Com um posicionamento Que tá um pouquinho errado Eu vou colocar a moto aqui agora A gente tá atrasando o curso, entendeu? Queria dizer na frente dos pilotos aqui Que o senhor está atrapalhando Que já era pra moto estar aqui Protesto Eu tenho testemunhas no caso Que viram o momento Que o indivíduo colou o plástico na moto Como eu não posso acusar Eu vou colocar a moto aqui E você é o primeiro Pra mostrar o posicionamento Tá bom? Fechou? É isso aí, então Ainda bem que a minha moto Não tem nem radiador Porque vai que eu preciso A gente completar a água Do radiador com água De Campinas Aí ia ter que usar o adesivo da Vans Lá, a rosa A gente tá de rosa Só Bom, Daniel Bora ver qual que é o posicionamento De pilotar De corrida, vai Você não tem como Não, imagina que você tá correndo no Brasil Vai, fica de pé na moto Sobe Sobe Ah, não Mas você não sobe Ah, não 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 tem como O maior desse ângulo aqui Por causa do nariz, não Isso não é o nariz Me ajuda aí Ó, eu tava achando Que era madeira ali Segura o telhado Confundi aqui Bom dia, gente Vambora, né fi Segundo é o dia de curso Primeiro dia foi loucura Galera Deixa eu baixar aqui Porque senão o AdSense já me come, né Galera Vai ser top o curso hoje Hoje eu vou fazer uns negócios diferentes Que eu nunca tinha feito no curso WG Sabe Tipo assim, ó Basicamente Andar de moto Você vai Se aperfeiçoando Você vai aprendendo e tal E tipo assim Você tem que ir evoluindo E assim como em cima da moto A gente tem que ir evoluindo Nos cursos eu também tenho que ir evoluindo Então todos os cursos eu tento trazer E aperfeiçoar Pra que os pilotos consigam entender E fazer Às vezes é a mesma coisa que eu quero que eles façam Porém Nem todos os cursos são exatamente da mesma forma Que eu tenho que aplicar Enfim, o ensinamento As técnicas Falando nisso Ontem, galera Que teórico F*** que eu dei, hein Isso foi só uma partezinha Que vocês pegaram aí No vídeo anterior, né Mas foi Nossa, galera Foi massa, velho Ontem eu tava, ó Cacete Parece que sabe quando você tá de boa Assim, que as coisas fluem E assim Claro que Ah, então nos outros não foi bom Lógico que não, velho Não tem nada a ver Não viaja, né, galera É porque o povo sempre gosta de pegar O defeitinho A purguinha atrás da orelha, né Só pra sacanear a gente Mas Não, galera Os outros também foi muito top Mas ontem Sabe quando você sente Que você Consegue falar com mais facilidade E com muito clareza Então foi muito massa O curso ontem Hoje eu tô chegando aqui Agora Inclusive, olha aqui, ó Tô no meio do nada Já tomei meu cafezão Aqui Louco da cabeça Nem Acordei direito Nem Chegar ali agora Escovar os dentes É Dar o grau no maquinário, né Senão não vai, filho E aí Agora, sei lá Deve ser sete e meia Alguma coisa assim do tipo Eu tô chegando aqui Encostando na pista E vambora, galera Se ajeitar aí Pra gente conseguir Ter um dia abençoado Um dia loucura Daqui a pouquinho A gente vem aí Pra apresentar os pilotos Pra vocês Hoje é igual eu falei Hoje eu vou fazer um negocinho ali Diferente Que eu ainda não fiz um curso Meio que como teste, sabe Porque tipo assim Eu vou pros lugares Aí eu tipo Fico maquinando Na minha cabeça, velho Ela é tipo Uma fábrica de ideia, velho Isso é que é o bom, sabe Então tipo assim Eu tô sempre inovando Eu tô sempre tentando Aprender mais Não é porque Ah, nossa O Elton Eu vou fazer um curso com ele Porque ele é Dez, onze Ex-campeão brasileiro Não tem nada a ver, galera Tem gente que é muito bom de moto E não sabe ensinar bosta nenhuma Assim No começo Eu tinha um pouco de dificuldade, sabe Lá em 2014 2013 Às vezes eu ia fazer um curso Ou outro Então tipo Era mais difícil Hoje em dia Eu bato o olho Num cara eu sei O que é que ele tá errando O que é que ele precisa fazer Eu bati o olho Eu vejo Só que aí é que tá, né, velho E isso a gente vai desenvolvendo E de lá pra cá Eu mudei muito o curso Sabe, galera Tipo, a gente vai mudando Vai inovando Vai trazendo coisa mais massa Às vezes Pra conseguir fazer Exatamente a mesma coisa Mas só que a gente vai achando Formas que ficam mais fáceis Do piloto assimilar Ou do piloto conseguir Simplesmente executar O que eu quero Porque não é tão fácil Não é só montar na moto E ah, não Eu vou fazer um curso E agora eu vou ser campeão Não existe isso É, sim Eu ajudo a encurtar caminho Pra que o piloto consiga chegar No objetivo dele mais rápido Mas tudo depende Único e exclusivamente E o mérito é Único e exclusivamente Do piloto Eu só tento ajudar E faço o meu melhor Pra conseguir fazer com que os pilotos evoluam Agora vai pirando só Só chegou um até agora E tem outro ali No retrovisor que eu tô vendo Ave Maria E aí, meu pilotinho Top de linha ou não? Aí sim o primeiro a chegar, hein? Tu é um aluno exemplar, moleque doido Enfim, galera Vambora, né, véi? Vambora Vambora acelerar aí Vai que vai Olha lá, ó O alemão tá molhando a pista lá O da lua falou Que veio aqui hoje Mais tarde Bora ver, né, véi? Se ele vem mesmo ou não De como é que vai ser Top Se ele vier é bom demais É o que, meu piloto? Volta aqui Você vai abandonar o barco, véi Na hora da corrida Meteu louco aí, véi Tá valendo a vida hoje Tá muito fácil Não, tá, não Ei, gente, na moral Meu nego, e aí? Você vai correr também, cara? Ah, não sei se eu vou correr não, hein, cara Vai correr da corrida Vou correr da corrida, eu acho Cara, não faz isso, bicho Mano, tu vai bundar de novo Outra corrida, eu corri Ah, mas você correu tipo assim, né? Meio assim, né? Coisado É, meia fase Mas correu, pelo menos Vai, meu nego Você apresenta aí pra galera, então Vai arregar pra corrida? Acho que não vou arregar, não Ah, jogou duro, então É, pelo menos larga, véi E eu vou largar com vocês hoje Hoje eu tenho moto pra largar junto e tal O pau vai quebrando É canto, chute, bicuda Não sei se eu chego, largar ou larga Vai, meu nego E aí, meu piloto? Ô, João De pedreira Moto número 1 Vamos dar trabalho pra essa molecada Aí sim, 450 A pedrada dói, pelo menos Que eu tô ligado Vamos dar trabalho pra molecada Eita, aí sim Fechou E aí, meu pequeno Quantos tomos você caiu hoje? Só dois Mas foi 3K potasso, né? Foi de cinema, né? Jogou duro Você apresenta aí pra galera, então? Sou o Daniel Corro na meia 5 Você tá meia fase, parece, né? Meio cansado Não, tô meio com dor É, isso aí Mas tá bom Vai correr a corridinha dos meninos? É nóis, então E aí, meu piloto Beleza aí Mais um cursão Mais um curso Tô pregado, mas valeu a pena Legal Show Melhorou Do outro curso pra cá Seu posicionamento é outro posicionamento Você tá mais confiante em cima da moto Isso aí, vale a pena Show Jogou duro, meu piloto É nóis, galera Vambora Ó Oi, amor Esse é o pior que eu tô Ô Você, você tá doido Moço, pior que eu tô concentrado aqui também E eu tô precisando de um chapéu desse daí E aí, meu Peraí que eu vou Aí, agora eu arrumei E aí, meu piloto Bão e bonito E você? Bem Se apresenta aí pra galera, homem de Deus É isso aí Eu vou correr hoje não, tô muito cansado Mentira, não, velho Pelo amor de Deus Sua cara tá de boa aí Só cara, meu Não Tem bateria ali ainda Moço, como é que um cara desse Vem pra um curso Ai, não vou correr Tô cansado Bicho Eu saí lá de Goiânia, entendeu? Dirigi lá o dia inteirinho Pra chegar aqui E dar curso pra você Pra você falar que não vai correr Eu vim de lá de Goiânia Pra te dar o curso Pra você falar Não, não vou correr Porque eu tô cansado, cara Vambora, então Representa o Estadão lá E aí, meu piloto Top de linha ou não? Top de linha E aí? Se apresenta aí pra galera Lucas 297 Tamo aí, vamos correr hoje Trouxemos o Solá de Netube Trouxemos o WG aí Pra tomar uma água diferenciada Aí, não vai não Vai, meu piloto E aí? Se apresenta aí pra galera Eu sou o Matheus Lá de Dourado Moço, deixei de falar um negócio Agora que eu fui ver Cabelereiro errou aqui A Thaio Nossa, a sobrancelha, meu nego Vai, meu piloto Se apresenta aí pra galera Eu sou o Bruno Gama Eu sou o Bruno Gama 07 É, Natuba Jogou duro, hein? Uma hora dessa Ninguém quer ser de Campinas, né? Ô, meu piloto Jogou duro Valeu pela pista aí Top demais Apresenta a pista pra galera aí Quem quiser vir dar o rolê Fica em Campinas Ó, fica pertinho Fica pertinho do aeroporto De Viracopos, galera Eu tô tentando fazer um negócio Que o Chupeta deixou de fazer lá O quê? Tô tentando amarrar um negocinho Que tá faltando um parafuso Ô, esse parafuso aqui Não é só esse, não É esse e o de cá Já tem umas quatro andadas Que esse parafuso perdeu E eu esqueço Tipo, é psicológico, moço Não, não é possível Que esse cara tá fazendo isso, véi Ele vai limpar depois Ele vai limpar depois Cara, se isso daí não sair, véi Tu vai ter que limpar depois Com a língua, bicho É ele que fez isso com a sua mão De novo, véi Ô, esse cara é muito folgado, bicho Esse cara é muito folgado, véi Dá um canto nele na corrida O que a gente tinha combinado? Bora dar um canto nele na hora da corrida? Vai, meu nego Se apresenta aí pra galera Ó, pra quem não me conhece Sou Max e Jean ADM, criador da De Boa MX É, a galera segue aí Ô, Ivan, coloca aqui embaixo Estragão Calma aí, deixa eu ver aqui É louco, pros meninos verem Boa Que tá aberta a câmera, entendeu? Tá na 05 Não, a gente tá aqui embaixo Pro Ivan colocar De Boa MX Não esquece, Ivan Senão eu vou te cobrar Ô, Ivan Não coloca não Brincadeira Fala, meu rei E aí? Tá precisando de um boca a boca aí? Eu vou chamar os parceiros aqui Tá bem cansadão Bora, mas tem duas horas ainda de treinamento Então tem chão, bora Se apresenta aí pra galera, meu nego Eu sou o Thiago Diniz Minha moto é 538 Sou de Sorocaba E tamo aí fazendo o curso do Fera aí Que tá sensacional Primeiro dia só absorvição No outro dia... Como que é que você fala? No outro dia se lascar Num dia se lasca muito No outro se lasca mais um pouco ainda Vai, meu piloto Bom demais Meu nome é Fábio Sou Sorocaba E eu aprendi a fazer umas curvas em canaleta Que rapaz que eu nunca imaginei que eu aprendi Legal mesmo Foi massa Mas foi graças ao posicionamento O seu posicionamento ficou muito bom Jogou duro Oi, coisa linda Fala, piloto Meu professor O cara quer ficar igual modelão Fala, meu professor Faz um, faz um Vai, se apresenta aí Felipe Prado Sorocaba também Segundo dia de curso Moído, sem mão Mais pilé É isso aí Eu vou duro, meu nego Top demais E aí, meu pequeno Se apresenta aí, cara Meu nome é Vitor Beraldo Númeral 28 E... Vai acelerar Já acelerei já bastante Tô quase ralando guidão Ali na curva Ah, louco, nego Jogou duro, hein Bora pra corridinha que vai ter agora Vai ser a corridinha só das crianças, viu Aí eu quero ver quem que vai ser o loucura Hã? Um cascudo E um valeu É Vai ganhar um nariz novo Vai, meu neguinho Se apresenta aí pra galera E aí, eu sou o Vitor Ribeiro Ô, louco Sou repórter É mesmo? É, sou repórter Aí sim Eu tô achando o curso muito da hora Ah, melhorei muito O que você aprendeu, então Já que você Tipo assim, já que você é um repórter Você consegue fazer uma análise top Tá O que você acha que mais foi legal E que você mais aprendeu aqui no curso Que você evoluiu? O que eu mais achei legal Foi fazer as curvas com a canaleta Foi top, né? Demais Jogou duro Mas, ó Você só conseguiu fazer a curva na canaleta Daquele jeito Porque a gente treinou todas aquelas coisas antes Senão você não conseguia chegar lá e executar daquela forma Jogou duro? Isso aí, moleque doido Quem mais tá faltando? Você já se apresentou, Lino? Tudo bom? Bom e bonito Leonardo de Cunha, São Paulo Um abraço pra galera de lá Valeu pelo curso Top de linha Não, valeu ainda não, moço Vai ter a corridinha aí agora Não acabou ainda não Ó o cara já querendo escapar Não, escapar não Vinha pra correr, ué Aí sim Aí agora eu vi vantagem, então Eita, meu nego Olha aqui, véi Lá vem Não Cara, não tava Eita, C Eita, C É, Gordão Já era Véi, tu tem que fechar com a Yamaha, cara Pra tu andar bonitão mesmo, ó, véi Caramba, essa bota aí Você jogou duro, hein, véi Mas e aí, o Gordão É look aí, tiozão Eu não sei Gordão Tem alguém que tá querendo dar uma toca nesse ano que vem, filho Segura, viu, Gordão E o homem tá treinando Ele melhorou Só tem que melhorar esse airbag Em seis meses ele já, tipo, dobrou a velocidade dele Mas nesses outros seis meses ele dobrar de novo Ele já ganha docei, Gordão Tá mandando escada Mas assim, ó, o Gordão ele aguenta duas voltas só Você tá ligado? Você andou ontem e hoje o dia inteirinho É, então Você viu Aqui, ó, Gordão, ó Escalo aqui, ó Tá pagando o preço o homem, Gordão Deixa ele Vai E aí, meu piloto Você já se apresentou? Não, você já tá com a GoPro Azeira aí, meu nego Ah, pá Erra São Fabinho Número 51, lado dourado É nóis, meu nego Jogou duro, hein Ó Quero é ver na hora da corrida, hein Quer que tá faltando alguém se apresentar aí? Já apresentou a coisa linda? Não Ah, não Ah, não Então fala assim, ó Moça é modelão, filho Tem que falar o nome, hein Eu sou o Igor Ribeiro Tenho 800 Tenho 800 anos Você tá Eu tenho 13 anos Tenho uma KX100 E vamos pra corrida E vai meter o novo Ó, um abraço pro pessoal do CT Ross É nóis É isso aí Galera, olha só A parada é a seguinte Hoje eu vou correr na corridinha, hein E aí, meu nego Assiste lá a nóis também, ou não? Então, manda um salve aí pra galera, então Pessoal aqui de Campinas Se apresenta aí pra galera Tá sempre comentando lá, dando a maior moral Jogou duro, eu vejo Eu vejo sempre, valeu, meu nego É nóis Tamo junto Miau E aí, meu piloto Se apresenta aí pra galera Nicolas Você já arrancou a roupa, cara Não aguenta? Não tá aguentando? Nem mais um pouquinho? Oh, meu Que tiozão E aí, meu piloto? Não, mas ele põe outro O homem tá todo escambochado aqui Nós treinando posicionamento Cancela não, deixa eu ver aí Ei, mano de Deus Eu vou ter... Ei, mano, corta que se não dá ruim, velho Maluco Vai, meu nego Então se apresenta aí pra galera Tia Gansaroli, lá da cidade de Pedreira E... É isso aí Segundo curso já É isso aí Aí meu segundo caiu, velho Oh, meu Deus do céu Vai, meu piloto Pedro, 102 Pedreira É nóis, meu nego Tamo junto Vambora acelerar É isso aí, galera Vambora A gente treinou pra caramba Os meninos estão bem cansados Inclusive, tipo Como os meninos... Moça, esses moleques Eram esfomeados, velho De moto O curso eu acho que vai acabar Até um pouquinho mais cedo Mas tem duas corridinhas, né Das crianças E a minha A minha Eu tava assim com medo Mas agora que o homem O lemão já arrumou Um parafuso aí pra pôr Ah, moleque doido Não, tira Então tira Então tira Então tira Não tem nada largo não, meu nego Sai fora Bora, menino Ó, com cuidado, hein Cuidado com as canaletas Que elas estão secas E estão duras Vira os pés pra dentro, beleza? Você solta eles Então bora, hein, galera Mais uma corridinha kids Aqui no curso WG21 Vai, moleque doido Vai, vai, vai Vai, meu filho Vai, vai, vai Você tá doido, hein Bora ver Esses meninos São loucura, velho Ave Maria Aí tem mais sangue no oi Que nós Tudinho Eu tô falando Olha ali, ó Você tá doido Esses moleques São dois, velho Esses moleques Não tem o juízo De uma galinha Galera Olha o tanto Que ficou técnica Essa curva, velho Formou dois trilhos Cheio de buraco Três trilhos Na verdade E olha a fundura Da canaleta Que ficou Agora, olha os meninos Filézinho, ó Ainda tão meio embolados Não conseguirem fazer Filézinho, não Se eles tivessem Vindo aberto Aqui, igual a gente Tava treinando E já entrar Mergulhando na curva Fica muito top, ó Pra não Que eles tão esquecendo, ó Vai que vai Descavazar aqui, ó Ele tá Aquela 110zinha, sabe Só que a suspensão Dela é bem ruinzinha Não ruim assim Mas é que É muito durinha Você vê que ele Vem pulando muito Mas os meninos Que tão de meia assim Que já é motinho importado Você vê que a suspensãozinha Vem copiando mais, ó Vai embora, velho Ó, bora ver Como é que vai ser agora, hein, gente Ó, agora Ele vem no trilho, ó Ó Reduziu muito Ah, moleque Aí não Jesus acende a luz Eu vi ele atropelando Eu agora Hein Então é isso aí, galera Aí só foi o problema Que ele falou lá, né Que eu não consegui mandar a mesa Por que que é? É porque eu sou pesado Eu não tenho pesado Eu não entendi nada, velho Aí não, Daniel Aí é molecagem, velho Você dá a luva pro cara O cara ainda vira E manda uma dessa Eu falei Eu vou zerar a mesa É, galera Aí eu falei Você viu Quanto zerar a mesa Eu caí no meio Ele falou Não, mas é porque isso é pesado O problema seu é Aí a moto não sobe Tá certo Acertou, miserável É isso aí, galera Então Fechando Mais um vídeo Mais um vlog Todo mundo cansadão Pô, foi pegado, hein, velho Muita gente Foi Dias de luta Dias de glória É nóis Vambora Tchau, tchau Tchau O que é isso? O que é isso?